Hoje é comemorado o Dia Nacional do Doador de Sangue e o Emoan preparou uma programação especial. Gabriela Moreno. Exatamente, hoje é o Dia Nacional do Doador de Sangue e por hoje teve programação recheada aqui no Emoan. Mas durante a semana também vai ter outras programações e quem vai explicar melhor isso pra gente é a Wanderleia Ribeira, gerente de captação de doadores de sangue. Wanderleia, quais serão as outras programações? Hoje nós tivemos uma homenagem maravilhosa no auditório, homenageando doadores Ouro, Prata e Diamante e também as instituições parceiras que nos ajudam em campanhas de doação de sangue. Mas segue a nossa programação com uma sequência de palestras e durante as palestras nós faremos sorteios de brindes aos nossos doadores que são muito bem-vindos durante a semana, durante todos os dias do ano. Todos os dias tem alguém esperando uma doação de sangue. A Organização Mundial da Saúde preconiza que de 3 a 5% da população precisa doar regularmente pra garantir a segurança de toda a população que necessita de transfusão sanguínea. Nós ainda estamos em 1,8%, mas nós cremos que vamos alcançar essa meta de 3% e a colaboração da população é de suma importância. Tá certo, então aí tá feito o convite pra você que quer doar sangue, venha até o Emoã que assim você pode salvar vidas. Volto com vocês todos. Obrigada Gabi, é importante mesmo doar. E olha, pra você que quiser doar sangue, o Emoã fica aberto de segunda a sábado, das 7 horas da manhã até 6 da tarde. E a unidade da Fundação, lá na Maternidade Ana Braga, abre das 8 da manhã até 1 hora da tarde. Agora vamos a mais notícias do Amazonas, é o nosso giro pelo interior. Em Maués, a polícia prendeu um homem identificado com Francisco Oriano de Souza, de 33 anos. Ele é suspeito de agredir e ameaçar sua companheira fisicamente. A polícia chegou até ele através de denúncias anônimas. Francisco é ex-presidiário e cumpre a pena por assalto a mão armadas. Ele está preso à disposição da justiça. Em Tabatinga, o colombiano José Maria Salazar, de 56 anos, foi morto a tiro no bairro Santa Rosa. Os policiais militares que faziam o patrulhamento de rotina foram acionados para o local e encontraram o corpo da vítima. Moradores da área relataram que dois homens em uma motocicleta efetuaram o disparo e fugiram sem ser identificado. A polícia de Tabatinga invertiga o caso. Em Mana Capuru, Carlos Menezes Silva, de 28 anos, foi preso pelos policiais do Getam, grupo tático em ações com motocicletas, na Rua 5, no bairro Morada do Sol. Ele estava se exibindo com uma arma de fogo, de fabricação caseira, calibre 20, com uma munição intacta. Segundo Carlos, ele informou aos PM que estavam usando a arma porque queria matar um homem que tinha furtado a residência da mãe dele. Carlos já possui várias passagens pela polícia e foi encaminhado à delegacia interativa daqui do município, onde foi autuado por porte legal de arma de fogo e ficará à disposição do Poder Judiciário. É preso e ainda rir na delegacia, né? Que coisa! Vamos mudar de assunto? Vamos conhecer professores que, por meio do método de ensino inovador, fazem a diferença na educação dos alunos e, olha, até mesmo dos pais. Confere aí. Shirley é professora de um dos maiores projetos de esporte e educação do país, o projeto Jogos Adaptados André Vidal, o JAVAS. O trabalho desenvolvido por ela atendeu mais de 34 mil pessoas com deficiência e deu a Shirley o direito ao prêmio Professor Inovador. Como professora, como profissional, é motivo de muito orgulho você poder criar um projeto em que você vai beneficiar muitas pessoas. A iniciativa deu vida a outro projeto, que trabalha a autoestima de mães, como Lidiane, que acompanha a filha Maria Vitória, de 5 anos, nas aulas de natação e aproveita para se exercitar e fazer novas amizades. Buscando mais conhecimento para cuidar dela, trocando informações com as outras mãezinhas também, que isso é muito importante. O projeto de leitura desenvolvido na Escola Municipal Marina Rufina de Almeida, no bairro Alvorada 1, também é referência. O projeto usa a imagem de uma vovó chamada Rufina como contadora de histórias para valorizar as pessoas da terceira idade. Ao contar as histórias, a vovó Rufina incentiva o gosto pela leitura e estimula os alunos a buscarem livros da biblioteca da escola. A personagem, interpretada pela professora Maristela, recebeu o Prêmio Nacional Professores do Brasil. A vovó Rufina é muito querida, não só pelos que estão aqui, mas pelos que estão fora. O resultado do seu trabalho refletiu em Samuel, de 8 anos. A banca cheirosa, a banca guerreiro, a minha tampa e soza, como minha sapeca. Porque eu não paro de ler, e eu sempre leio. A instituição coleciona outras premiações. É manter o padrão e eu me sinto muito bem saber que a gente tem uma equipe de fundamental importância na vida dessas crianças. O dom de ensinar, vivido por estes mestres, merece mesmo ser reconhecido. Uma ótima noite para você e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho